O primo, o moço tem uma ideia de que o Carvalha está saindo, o Carvalha está saindo de verdade. Aí, o moço começa a disparar o Carvalha, porra, o Carvalha, o canto é que ele não usa também. Aí o Carvalha começa a fazer um barco móvel. Ah, mas eu vou dormir no meu nome porque ele está caindo ainda. Ele não vê que o plano que eu pego, eu quero, olha, eu tenho uma força do cara, eu estava quase esperando as mãos, porque ele não tinha que ver o meu momento, ele saiu de mim. A gente vai ter um rapaz que estava dentro da sua porta.